Luva abriu o live também ou não? Deixa eu ver Pela luta aqui temos pelo menos um videozinho né Do Luva aqui pedindo O apoio de todos vocês aí Porque na luta entre Speed e Luva Apenas não sai vencedor Fala coringa meu parceiro Tô esperando você na torcida por mim Tá ligado com o meu movimento Façam suas apostas Quiserem até abrir uma aposta no chat aí pode Luva versus Speed Eita Eita Vamos Deixa eu tirar uma fotinha aqui pra postar também né Boa, boa, boa Fica aqui Vai lá Sérion 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 Bota aqui em cima Sérion 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 Vai 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 Ok, ok. Não, no, 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 no. At least a little spark. Não, é a tie-in. Ok, ok. Deixa eu ver o chat. O teu telefone está aí. Eu tenho, eu tenho. É isso que é bom? Sim, é bom. Sim, rápido, rápido. Perfeito. Virei, deixa eu ver! Ah, tá chegando? Eu mano, mano, mano! Tá chegando? Então vamos esperar ele. Ei, meu, mano, mano, mano! Não, não, senhor! Não, não, senhor! Fechou! Vamo que vamo, já tamo em live aqui! Meu e você... Luvadas! Tamo com você, Luvadas! Fala com ele, Luv, fala com ele! Amasse! Vai perder, vai perder não, rapaz! Vai pra cima! Ô, tô em live aqui já, mano! Tamo assistindo, velho! É nóis! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! 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 Ok, aqui nós temos a velocidade! Calma aí, doutor! Calma aí! Sensation! Na esquerda! Vamo! Luva! Pedrera! Rebeca! Fogo! Estão prontos! Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? É? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Não, então três, não. Vai apostar, rapaziada. Vai apostar! Vamos começar a pular na maldita de um outro! Sim, sim! Se prepara! Vamos ao seu lado, em válいうことão! Ok! Ok, três! Caralho, vou botar com a blusa do Vasco pra lutar! Arbitro, arbitro, arbitro! Ah, é um verdadeiro juiz? Ah, ok. Eu ia botar um juiz. Caralho, esse cara quebrando o pau ali atrás, mano! Vamos lá! Vá comigo, vá comigo! Faltos de corpo! Vamos lá, faltos de corpo! Pera aí, mano. Não, pera aí. Vai dar merda. Vai dar merda. A gente tem que fazer um... Mano, tem que calcular o peso do luva aí, mano. A gente tem que fazer um brimbolado aí pra... Porra! Que vai dar merda, mano! Brincadeira, mas é só aqui, sim. Como cancela a aposta? Não, pera aí, pessoal. Pera aí, mano. Não, não, não. Vai dar merda! Ele vai dar merda, mano. Ele está perfeito! Ele está perfeito! Agora? Eu, meu camisão agora. Mas, depois, depois... Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Cara, o cara tá desenrolando o português melhor que nós. O cara aprendeu a falar português primeiro que todos nós falaram inglês. Bom. Dê-lhe que eu tô bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ele tá ali bom, mano. Ele tá bom, ele tá bom. Segundo, aí pode pedir tempo. Pera aí, pô, que pedir tempo? Calma aí, Luva. Um minuto. Gente, alguém conversa com o Rui, pelo amor de Deus. Quatro rounds de um minuto. Ah, é muito tempo pra um minuto. É, não. Alguém conversa com... Um round normalmente são sete minutos. Vai ser um minuto um round. Quatro rounds, um minuto. Cara, cara, cara. Ele é o juiz. Não, porque... Ô louco, alguém já chama o bolado. Não, 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 não. Cara, sim. Não, cara, não. Por quê? Não, 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 não. Não, não, não. Você quer brigar? Você quer brigar? Você quer brigar? Vai tomar, cara. E o semejato com a hora. Vem, 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 vem. Vem, vem, bora, bora. Espera aí. Você quer brigar? Não, não. Vocês estão no ringue aí. Puta que faz. Sim. No blue, partner. Luva. Você está pronto? Meu Deus do céu, o Luva vai tomar. Sim, está pronto? Mais ou menos, né? Mais bora. Está pronto? Está pronto, Luva. Mais ou menos. Ixi, calma. Mais ou menos, mais bora. Luva, mantém. Vai, Luva, pega logo. Mantém, mantém. Break, 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 break. Break, 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 break. Calma, calma. Calma, calma. Essa amizade está preciosa ainda. Levanta. Que isso? Vai, começa você, Luva. Começa você, Luva. Levanta essa guarda aí. Que isso? Que isso? Que isso? Só primeiro, sai. Só primeiro, sai. Beleza. Beleza. Que que é isso que eu estou atindo aqui? Meu Deus do céu. Cuidado com o rosto, Luva. Protege. Protege o Lu... Meu amigo, você vai dar meta. Protege o rosto, meu amigo. Você vai dar meta. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Alguém conversa com o Luva aí, velho. Alguém conversa com o Luva aí, velho. Alguém conversa com o Luva. Se ninguém conversar com o Luva, vai dar meta. Ei, ei. Como você está se sentindo com o seu oponente depois da round 1? Muito bem, muito bem. Eu acho que você precisa se agir mais. Você precisa se agir mais. Você precisa se agir mais para a cabeça. Nós estamos agirando por um knockout aqui. Isso é. É melhor, mano. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Já deu? Round 2, round 2. É o próximo de água. Água, água, água. Água, água, água. Vá, amigo, vá. Isso, isso. Ele é bom, pô. Ele sabe brigar, pô. Vai, vai, vai. Para, a Luva não acertou um suco até agora. Isso aqui vai dar meta. Prepara. Você está pronto? Está pronto? Está pronto? Vai! Mano! Mais um minuto. Um minuto. Caçou. Primeiro round. Caçou. Não, o cara fala. Caçou. E o mate? Vamos, vamos. Vamos. Vamos dar um minuto aí, pô. Vai, vai, vai. Valeu, valeu. Valeu. Minuto. Valeu. Caralho! Vai, vai, vai. Bora! Fudeu! Bora! Susta. Sobe a gorda aí, pelo amor de Deus. Vai para a cabeça. 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 Oh, não. Caralho! Aguarda, 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 aguarda. Beleza, beleza. Manteu. Manteu. Está uma luta legal. Não vai bater na cabeça, não, né? Não, não, não. Só no corpo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Na cara, não. Bate na cara. Não vai bater em cima, meu irmão. E aí? É que porra é capoeira? Ele acertou na cabeça. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Parou, tem para ir? Mais um rápido. Amigo, pode dar uma... Não, pelo menos um round tem que valer cara, mano, só para nós ver Vai pra nós tiga no ombro Não cara Não cara Se você se não apogou, isso significa não Sim 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 Agora você não pantou Não, não, quero nem cair, eu dei Chega ai Na cara não, o cara está falando português Que? Então, a olhe body é? Não, 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 aqui, aqui Body, tio Não, não, não! Fias? Não, não! Está me estalgando. Oh meu Deus! Você sabe o que é isso? Você está com medo! Eu estou com medo! Eu estou com medo! É você mesmo! É você mesmo! Estás com medo? É você mesmo! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Você está com medo de bicho? Eu quero música! Vamos fazer essa música! Música é música! Música é música! O cara vai tocar música no YouTube e vai tomar copa! É o último! Vamos lá! Vamos! 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 O último rado que é isso? E a decisão é lá nos Estados Unidos! Mais um! Comente mais um! Não, não, mais um! Dois! 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 Ei! Dois! Vai vir! A decisão é lá nos Estados Unidos, né? Caixinha! 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 Mano, alguém está percebendo que o Speed está com a cabeça da prefeitura? Ou só eu? Bora! Bora! Vai! Oi! Dá nele, Luva! Dá nele, Luva! Dá nele, Luva! Dá nele, Luva! Bota! Dá nele, Luva! Dá e! Vai, vai! Dá, vai, vai! Dá, vai! Dá nele, Luva! Vai, vai! Dá pra mim ver! Levanta a mão! Só pra mim ver ele, ela vai ser assim, deu! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Dá pra mim ver! Vai, 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 vai! Isso é todo! Lá, Jureguiça! Lá, Jureguiça! Esse é meu c**o, mano. Desculpe, falou de um Scooby. Desculpe, desculpe. Esse é meu c**o, mano. Você fica abrindo um negócio? Não! Caralho, os caras entendem uma coisa que eles estão entendendo. Desculpe, desculpe. Você primeiro, comece primeiro. Dá no peito, dá no peito. Esta porra! Caralho, Luba. Pega ele, Luba. Ele cansou, Luba. A hora que ele cansar agora é agora. Tá de Luba, tá de Luba. Vai! 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 Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Caralho, caralho! Caralho! Caralho, Luba! Manuva ganhou! Vai, mano, vem viver, porra! Manuva ganhou, rapaziada Manuva ganhou, rapaziada Mãe, desculpa Manuva ganhou Se cara morrer, tu gana Mãe, o maluco deu uma moca no muleque Foi eu Não tem f*** o elbow, mano F*** o elbow Eu vou ter um f*** Eu vou ter um f*** Ele pode perder os albuns Liga, elbow no meu dedo, mano! Me f*** não, meu dedo! Ei, Luba, acabou não? Meu dedo, cara! Desculpa, cara! Desculpa! Que isso? Como assim deu a cotovelada? Eu não vi, velho! Não machucou não, bora, bora! Para aí! Alguém entendeu? Vamos ver com a magia do replique! Ai, agora eu vi! Agora eu vi, hein? Agora eu vi, hein? Tum! 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 O que é essa garota, mano? Não! O que é essa garota, mano? Não, não, não Quem ganhou, velho? Ei, onde é a garota que luta? Coach! Referee! Estamos terminando? Posso entrar? Não, não, não Referee, referee, onde é a garota que luta? Qual? Qual? Porra! Luva! Speed! Pô mano, achei que a ruta ia ser Pum! Pum! Eu vou ficar bem, cara Caramba Ela está chegando aqui, você está pronta? Obrigado! Ela está acelerando Ela pode fazer tudo Uma, uma, uma Ei, 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 eu tenho uma garota para você Eu só tenho um brinco Ela é a mesma, é a mesma A garota está vindo para lutar Onde está ela? Espera aí que parece que não acabou Parece que vai ter outro Oi, bora Oh, sim Eu, veras você, foi ela Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui, eu fui, eu fui Sim Sim Não cara Sim Não face Sim cara, sim cara Tá? Tá o que? Mano, você... Ok É o que? É o que? É o que? Você tem uma garota? Ei, pause a música, pause a música Ei, você tem uma garota? Eu não preciso É, mano, use a garota, mano Eu não preciso Mano, eu não entendi ainda, pô Ele vai lutar com a mina Valendo a cara? Essa mina aí anda com o cara de casa por causa dessa academia o dia inteiro, dando solto nos outros Fudeu Tá bonito? Konnichiwa Arigato Arigato Bora Ele está na casa dessa MG, ele vai com a academia e vai ter que socorrer ele Aqui vai dar merda Tad, eu desculpe, mano, eu tenho que dar meu rebate, mano Não me cancelar, Tad, não me cancelar, não me cancelar Não, 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 não Ei, você vai fazer com a sua... Estouios Estouios Estoui a porta Estoui de imagem Estoui de imagem Eu prometo Isso Ative E Eu pedo Tad, should we boxe or wrestle? Boxe or wrestle? Expense. Do you want to introduce them? They can't hear you. They can't hear you. Vai pegar esse vídeo! Eu vou colocar ele quando eles começarem, mas vamos para apresentá-los. Vestelar! Vestelar! Vox? Vox ou veste? MMA! M&A! 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 Nós temos a YouTube sensation Speedgy e na esquerda temos uma garota de gym que vai derrubar a malha. Gabi! Gabi Fujimoto! Gabi Fujimoto! Uma garota que vai derrubar a malha, ok? Vem para a sua parte. Vem para a sua parte. Vem para a sua parte. É, vai ser o quê? 3, 2, 1... Puta que pariu. Sai daí meu amigo! Gabi! 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 Prega Gabi! Gruda gruta, porra! Caralho o Speedgy vai fechar, o Speedgy vai fechar o braço. Finaliza! Não, não acaba rápido, não. Não acaba rápido, não, Gabi. Acaba com ele devagar. Olha! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Da porra! Foda-lhe, Gabi! 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 Foda-lhe! Foda-lhe... Calma, Gabi, pelo amor de Deus! Foda-lhe! Eu tenho a minha filha, eu tenho a minha filha. Eu tenho a minha filha. Caralho! Do Ellie! Do Ellie! Do Ellie! Do Ellie! Que isso, mano? Que isso, mano? Let's go! Ellie! Ellie! Who owned me? Who owned me? Alright, shake hands. Doe scoop! Doe scoop! Doe scoop! Ela, ela, ela tá pegando leve pra caralho. 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 I think you're gonna get out of here. I think you can take. You're a otari. It's to learn. You like to messi. I think you can take. I think you're gonna go for the headlock. I almost had her, bro. Almost had her. I did, bro! She was about to tap! She was about to tap! She was about to tap. She learned like that. You can tap. Go to sleep but doesn't tap. Realmente? Claro. É verdade. É verdade, o Brasil é verdade. Sim, sim. O que? Ela é profissional. Ela é profissional, ela é profissional. Ela é profissional. Tá, não? Onde você tem um, tipo, um... Sim, MMA. Como eu consigo pegar essa pangela? Ah... Estou usando a pangela. Estou usando a pangela. Estou usando a pangela... Estou usando a pangela, está usando a pangela... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ele é só o meu anjo. Ih, caralho! Meu Deus, chamou alguém ali, mano. Ai, preto! Mano, ele não para de chamar a cara não, porra. Você gosta de Messi? Ele gosta de Messi. Oh, sim, eu sou bem-a-s. Você gosta de Messi? Eu sou bem-a-s. E aí? Obrigado! Você quer encontrar alguma coisa? Eu sei, eu sei. Você. O que? O que? Ele está fazendo a cara que ele já viu. Ele está tentando ser morto aqui. É isso, é isso. É isso. Eu menti. Eu menti preto. Vai preto. Caralho. Falava assim. Falava assim. Falava assim. Você tem que fazer isso para o Ronaldo, mano. Eu vou. Esse cara gosta de Messi. Eu sei. Você tem que dar tudo que você tem. Você tem que dar ele na sua capa. Ele gosta de Messi. Ele gosta de Messi. Ele gosta de Messi. Ele gosta de Messi. Mas ele é o fã do número 1. Se você não me engano. Seu jogador favorito é Messi. E aí, e aí, e aí. Pronto? Você precisa de honor, Cristiano Ronaldo. Pronto? 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 Vem aqui. 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 Dica para ele alguma coisa. Esse cara vai... Seu preto! Seu preto! Seu preto! Seu preto! Seu preto! Seu preto! Que isso? Seu preto! Seu preto! Seu preto! Seu preto! Seu preto! Seu preto! Ah, porra! Que porra é essa, cara? Caralho! Pega Caldinho, pega! asta a mão, seja para a boca stands up Massive! 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 Get up! Get up bro! Get up! Get up Matt! He didn't tap yet bro. Cinco, quatro, três, dois, um! Yo, count with me in Portuguese! Cinco! Cinco, cinco, quatro, três, dois, um! Yeah, yeah! Go, go, go! Eeeeeee! Caralho, será que cansa tanto assim mano? Eeeeeee! 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 Não, 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 não! Grande luta, grande luta! Grande luta! Hey, hey! That's what we talking about! You don't miss the energy anymore! Tchau! Tchau! Tchau!